Olá, bom dia. Fiscalização em andamento. A ação passa a vistoriar também distribuidoras de combustíveis. Agências da Caixa vão ter espaço para o acolhimento de mulheres. E faltam 57 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Terça-feira, 12 de julho, o Brasil em Dias já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A partir de hoje, uma ação conjunta da Agência Nacional do Petróleo e da Secretaria Nacional do Consumidor vai fiscalizar as distribuidoras de combustíveis. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso, né? Além dos postos, começa hoje a fiscalização de 250 distribuidoras em todo o país. A operação é coordenada pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor com o apoio da Agência Nacional do Petróleo. O objetivo é saber se o valor de compra cobrado na revenda dos postos segue a redução de ICMS prevista em lei em vigor desde o dia 23 de junho. De acordo com a regra, os estados devem praticar uma alíquota de ICMS limitada a 18%, já que os combustíveis foram considerados itens essenciais. O cidadão também pode ajudar. O Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu um canal na internet para que os cidadãos possam denunciar os postos que não estão cumprindo essas regras. O site denuncia-combustível.omj.gov.br. No canal, o consumidor pode dar informações sobre os postos e até mesmo enviar fotos. Quanto aos postos, lembrando que um decreto federal obriga esses estabelecimentos a publicarem, de forma clara e visível, o preço atual dos combustíveis e também o preço praticado lá no dia 22 de junho, antes da entrada em vigor dessa lei de redução dos impostos. Nós vamos ver na reportagem como foi a fiscalização feita ontem junto aos postos para saber se eles estavam, estão cumprindo aí essa determinação. Os agentes estão conferindo se os postos de combustíveis cumprem o decreto que determina a divulgação dos preços cobrados em 22 de junho e os de agora. A queda no preço veio com a redução do ICMS determinada em lei. A ação, coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, com o apoio da Agência Nacional do Petróleo, quer garantir transparência aos clientes dos postos de combustíveis. Os fiscais verificam se a redução do ICMS está sendo repassada e se o preço antigo é informado de forma visível. Saber o quanto que diminuiu, né? E quanto era alto o valor que a gente pagava. Tudo aquilo que puder nos informar, né? A gente saber o que está acontecendo é válido. Um canal de denúncias foi aberto pelo Ministério da Justiça e o formulário pode ser acessado pela internet no link denuncia.combustível.mj.gov.br As 250 distribuidoras no país também estão na mira do governo para garantir que o valor cobrado na revenda já esteja menor e possibilite que os postos repassem ao preço final. O descumprimento do Decreto 11.121 configura ofensa aos direitos básicos dos consumidores, como a transparência e a informação clara e adequada, o que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e as sanções nele previstas que vão desde a aplicação de multa pecuniária até a interdição do estabelecimento. Estamos aqui com o PROCON, a Agência Nacional de Petróleo, já está aqui visitando e viu que nós estamos aí cumprindo e essa é a recomendação que nós estamos pedindo a todos os postos em todo nível nacional. O decreto complementa o Código de Defesa do Consumidor. Caso o estabelecimento não cumpra a determinação, pode ter que pagar multa de até 13 milhões de reais. Tem que ter uma placa informativa, essa placa tem que ser legível, preenchida de forma correta e de forma que o consumidor tenha acesso a ela. Além de ser o banco de todos os brasileiros, a Caixa vai ser a mãe das causas femininas ligadas à proteção e promoção da mulher. Foi o que disse Daniela Marques, a presidente da Caixa, na entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil nessa segunda-feira. A gente vai ter um espaço dedicado em todas as agências e os postos de atendimento, um espaço dedicado ao acolhimento das mulheres para que ela não tenha vergonha de se informar. Vai ser uma grande campanha de conscientização em relação a canais de denúncia, a enfrentamento à violência, mas também para ela não ter vergonha de ir lá no banco e se informar como é que ela abre a empresa, se ela tem uma manicure ou faz o bolo e como é que a gente transforma isso e ajuda com que ela cresça o negócio dela, que ela realize os sonhos da família. E aí vai ter um cantinho e todo um acolhimento especial para as mulheres na rede de postos e agências. O presidente Jair Bolsonaro recebeu no Palácio do Planalto a recém-eleita presidente da Hungria, Katalin Novak, em visita oficial ao país. Os dois trataram de comércio bilateral, que inclui a venda de cargueiros militares da Embraer para o país do leste europeu. Essa é a primeira viagem de Katalin Novak ao país fora da Europa desde que assumiu a presidência da Hungria, em maio deste ano. No encontro com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, ela destacou a importância da parceria comercial e dos acordos estabelecidos com o Brasil. O Brasil é um parceiro importante porque é membro do grupo de grandes economias do mundo. E neste ano e também no ano que vem é parte do Conselho da ONU. E o BRICS é cada vez mais significativo no cenário mundial. O Brasil é o segundo maior parceiro comercial da Hungria na América Latina, atrás apenas do México. Durante o encontro, os chefes de Estado também conversaram sobre o acordo de defesa entre as nações e a compra de duas aeronaves KC-390 da Embraer pelo governo húngaro. O presidente Jair Bolsonaro agradeceu o apoio da Hungria para o acordo Mercosul-União Europeia e para a entrada do Brasil na Organização Econômica OCDE e ressaltou o esforço conjunto pelo fim da guerra entre Rússia e Ucrânia, país vizinho à Hungria. Trocamos algumas observações sobre o conflito que acontece ali na próxima Hungria, a questão Rússia-Ucrânia. Dizem que no próximo dia 18 tem um telefonema acertado com Zelensky e nós queremos cada vez mais fazer o possível pela paz. A Câmara dos Deputados deve votar hoje a proposta de emenda à Constituição que amplia até o fim do ano os benefícios sociais. É a chamada PEC do Estado de Emergência. A medida está na pauta da sessão do plenário, marcada para começar por volta das duas horas da tarde. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que a medida é necessária. O presidente Jair Bolsonaro disse que não tem nada a ver com o episódio e que não é a favor da violência. Duas ferramentas do Ministério da Educação, a Rede Aprender e o aplicativo Jornada do Estudante reúnem informações educacionais para facilitar o dia-a-dia de alunos e professores. As plataformas reúnem e disponibilizam dados para ajudar quem está na sala de aula aprendendo ou ensinando. Uma delas é a Rede Aprender, que vai unir informações de diversos sistemas ligados à educação. Dados de estudantes, profissionais de educação, instituições de ensino e gestão de programas educacionais vão estar reunidos nessa rede. As informações vão abastecer outras ferramentas, como a CAPES, a fundação do Ministério da Educação, responsável pelos mestrados e doutorados do país. Teremos que construir isso colaborativamente, juntamente com a rede, de forma que todos possam contribuir e entregar um resultado com maior qualidade de dados para as nossas políticas educacionais, para a nossa gestão educacional e para a efetivação dos trabalhos nas pontas, que é onde as coisas acontecem. Outra novidade é o aplicativo Jornada do Estudante, que cria uma linha direta entre o MEC e o aluno. Lá, é possível ter acesso a mais informações sobre programas importantes para quem quer entrar no ensino superior, como o Enem, o FIES, o Prouni e o Sisu. Também dá para conferir as novidades sobre o bicentenário da independência, empreendedorismo e educação financeira nas escolas, por exemplo, ou ser guiado para outros aplicativos que oferecem mais conhecimento. No futuro, o aplicativo deve mostrar também registros estudantis desde a educação infantil a pós-graduação e o diploma ou certificado de conclusão de curso poderá ser digital e estar ao alcance de um clique no computador. Os estudantes matriculados e egressos poderão visualizar informações referentes ao seu histórico escolar, como curso, disciplinas e progresso, além de outros serviços digitais entregues a estudantes e mensagens sobre educação. Foi lançada uma cartilha com critérios para adesão de novos locais na Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso. Com a ampliação, as metas são aumentar o público visitante desses espaços e atrair um maior número de turistas do Brasil e do exterior. Cachoeiras, nascentes, rochas, grutas, o Brasil é cercado e recheado de biomas, refúgios naturais que fortalecem o corpo e mente, principalmente depois de uma longa quarentena. Viciada em natureza, esta nutricionista visita esse parque ecológico semanalmente em busca de ar puro. Só se você está em contato com a natureza já te dá um bem-estar, né? Então a gente traz muitos benefícios para a sua saúde em geral. Pode ter certeza, esses são caminhos que nos fazem desconectar da correria das nossas rotinas e chegar a lugares que a gente nem imaginava encontrar pelo caminho, como esta paisagem. Eu estou na Floresta Nacional de Brasília, que faz parte da Rede Brasileira de Trilhas. Com a área de 3 mil hectares de cerrado típico, esta unidade de conservação no centro urbano do Distrito Federal preserva centenas de espécies nativas de fauna e flora. A biodiversidade do local atrai 70 mil pessoas por ano. Paulo Marcos é uma delas. Três vezes por semana, pedala cerca de 60 quilômetros por aqui para recarregar as baterias. Tirar um pouco o estresse do dia a dia, do trabalho, dos problemas que a gente tem aí. A Rede Nacional de Trilhas, de longo curso, criada em 2018, já patrocina seis trilhas turísticas espalhadas pelo Brasil e agora as inscrições foram reabertas. Uma cartilha foi lançada com dicas para participar do programa. Algumas regras são obrigatórias. Permitir que pessoas com deficiência e mobilidade reduzida tenham acesso ao turismo de natureza. Esse projeto também tem como objetivo trazer segurança aos visitantes. Muitos desses lugares são famosos e bastante procurados. Outros tesouros ecológicos, desconhecidos do grande público, são frequentados somente por moradores locais. De olho no segmento de aventuras e caminhadas, o governo federal quer atrair viajantes nacionais e estrangeiros no pós-pandemia. Em seis anos consecutivos, é o melhor destino para turismo de aventura. E há uma procura de 94% de crescimento por trilhas e trilhas de longo curso. E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima terça-feira para você. Até amanhã. Tchau. Tchau.